Tududududu Meus amigos tavam sempre a difamar Pelo dizem que ela não me quer amar Mas sou louco por ela Eu sou vivo por ela Se ela vai, se ela vem Eu não me importo do seu jeito sensual É que eu gosto, é demais, é demais Já me posso ver ela longe de mim Eu nem quero e nem posso deixar É tão bom, é gostoso, tu cala Corpo lindo, sensual, embala Mas que coisa doida Se ela vai, se ela vem Eu não me importo do seu jeito sensual Eu não gosto, é demais, é demais Já me posso ver ela longe de mim Come on, baby girl Come on, baby girl Minhas amigas estão sempre a difamar Elas dizem que ele só quer usar Mas sou louca por ele Eu sou vivo por ele Se ele vai, se ele vem, eu não me importo Esse é o jeito sensual de que eu gosto É demais, é demais que eu já nem posso Vê-lo longe de mim Eu adoro o jeito dele, meio louco Ele me beija e me agarra o corpo todo E quando morde e me chama de baby E como eu gosto, eu lhe chamo de crazy Se ele vai, se ele vem, eu não me importo Esse é o jeito sensual de que eu gosto É demais, é demais que eu já nem posso Vê-lo longe de mim Baby, I know Baby, I need you Baby, tu és coisa doida Baby, you know Baby, I need you Baby, tu és coisa doida Baby you know, baby I need you Baby to waste, coisa doida Baby you know, baby I need you Baby to waste, coisa doida Baby you know, baby I need you Baby to waste, coisa doida Baby you know, baby I need you Baby to waste, coisa doida Baby you know, baby I need you Baby to waste, coisa doida Baby you know, I need you E agora hoje é o curso Fala sério, não custa nada Baby to waste, coisa doida Baby, baby 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 Obrigado.